Outro dia eu fiz um vídeo Falando que Faustão me dá folga Cara, parece que ele adivinhou, bicho Ele resolveu me sacanear, mas me sacanear bonito hoje Que que aconteceu? Hoje teve aquele cara Pipoquinha E o Marcinho Eiras E o da bateria, esqueci o nome dele Por sorte, eu peguei o programa rolando no YouTube Aí que que eu fiz? Peguei a parte final Finalzinho mesmo Eu peguei, como tava na seta ao vivo Eu peguei, fiz a opção de voltar Tava ali ao vivo, eu peguei E coloquei, cliquei em cima da Do ponto que a gente tem como voltar, passar o vídeo Cliquei pra voltar e voltei tudinho pra assistir Parecia que eu tava adivinhando Mas só que ficou travando Quando eu voltava, travava e Chegava lá pro final Pra parte seguinte Do programa, pra parte que tava rolando mesmo Aí eu falei, eu vou ter que esperar acabar Ou então vou tentar ver no celular Cara, tirou Tirou o programa O de ontem ele deixou O de hoje ele tirou Filho da mãe Era só ter me avisado Era só, é o que eu falo com você Era só colocar na notificação Ó Um trechinho ali vai ter pipoquinha Ele colocou um cara com a carta do baralho, porra Entendeu? Eu não fiquei sabendo Aí perdi Perdi Vamos ver se ele vai botar depois Acabou de tirar, bicho Parecia que ele tava Adivinhando que Que eu ia ficar puto O programa do Faustão Ele tem como tomar conta da band todinha Sabia? Tipo assim A Cátia Fonseca pode promover o programa do Faustão Exemplo Naquele dia que eu tava assistindo O Mário Sérgio Cortella Aí tem uma parte que ele fala assim No meu tempo a gente achava que isso era coisa do demônio Entendeu? Aí faz um Um sinal Ele tava falando da televisão Ou seja Se destacasse esse trecho Poderia gerar uma enquete Né? Assim O que que será que o Mário Sérgio Cortella tá falando e tal Então daria um movimento É claro que É complicado pra segurar Porque Pessoas que estavam assistindo ao vivo no dia Iam soltar, né? Na enquete e tal Mas fica Tem como tomar conta da band Entendeu? Certos trechos ali E é uma coisa que pode pegar Na TV em geral O programa do Faustão Pra você ter uma ideia Que o pessoal falava Ah, o programa teve que demitir uma porção de gente Aí você vê o poder do patrocínio televisivo Eu fiquei sabendo Que só com o programa do Faustão A band tinha uma porcentagem monstruosa de faturamento Não sei se chegava a 70% Entendeu? Só por conta do programa do Faustão E dos patrocínios Mesmo ele tendo um ibope Considerado baixo Para a televisão Por conta também dessa coisa da folga Em tempo real, etc Mas eu tenho que dar os parabéns pro Faustão Eu mereci Essa lapada que ele me deu Só que era Se ele tivesse me avisado A novela ia ficar pra trás Com certeza Só que ele não avisou Não destacou Não sei se ele tivesse me avisado